Música Saudações amigos do canal Game Over, eu sou o Robson e hoje vamos para alguma coisa um tanto quanto diferenciada, eu diria até especial porque não é todo dia que a gente vê uma edição do nosso digníssimo Gran Turismo Esporte com dois discos e sim, o Caio Freire conseguiu uma edição, eu diria que se não é muito rara, é uma edição muito incomum porque sim, ele tem não um, mas dois discos dentro de instalação, disco um de dois, disco dois de dois e é isso que vocês vão ver agora no unboxing exclusivo aqui para o canal feito por Caio Freire Salve, vou unbox aqui do GT Sport Spec 2 diretamente de Portugal, jogo em português, de Portugal aqui para o Game Over, Robson B jogo todo lacrado aqui, PS4 como podemos ver aqui são dois discos veio com a caixa um pouco quebrada, um pouco danificada, deve ter sido no transporte, mas olha só, disco dois essa versão do Gran Turismo Esporte só foi vendida só na Europa, nem na Ásia tem essa versão quebrada, o disco um, bem feito, muito bem feito, talvez seja a última vez que, talvez não vai ter mais jogos de Gran Turismo para o Gran Turismo para o PS4 provavelmente aqui está vendo aqui um papel aqui, deixa eu ver aqui, conta DLC naqueles papéis básicos do GT Sport, tem um GT aqui com os meus itens, que no momento não vai dar para mostrar então está aí, uma edição realmente um tanto quanto diferenciada, eu achando que a minha ediçãozinha aqui do GT Sport brasileiro era uma coisa legal, vocês viram que a parte de trás é diferente na versão europeia lá de Portugal, essa edição de disco duplo do Caio Freire a parte de trás não é igual e a parte da frente também já não é mais essa, é aquela que tem os dois pilotos ao invés de ter um piloto só, então ela já é totalmente diferenciada e fora que ela é em português de Portugal, imagino eu né, opa, não pode ser o nosso português brasileiro, tem que ser o português da terrinha, então provavelmente é uma edição bem diferenciada realmente, lá com seus mais de 100 gigabytes é realmente uma coisa muito bonita de se ver, não é todo dia que a gente vê esse tipo de conteúdo, aliás então se você gostou, deixa o like aqui no canal, se não é inscrito, inscreva-se e já sabe, é só me acompanhar, Game Over Robson, bem em todas as redes sociais tamo junto, valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí